Se se morre de amor Se se morre de amor Não Não se morre Quando é fascinação que nos surpreende De ruidoso sarau entre os festejos Quando luzes, calor, orquestra e flores Assomos e prazer nos raiam na alma Que embelezada e solta em tal ambiente No que ouve e no que vê prazer alcança Simpáticas feições Cintura breve Graciosa postura Porte airoso Uma fita Uma flor entre os cabelos Um que, mal definidos Acaso podem, no engano De amor Arrebentar-nos Mas isso amor não é Isso é delírio Devaneio Ilusão Que se esvarece ao som final da orquestra Ao derradeiro Clarão Que as luzes ao morrer despedem Se outro nome lhe dão Se amor o chamam D'amor igual ninguém sucumbe A pirra da Amor é vida É ter constantemente Alma Sentidos Coração Abertos Ao grande Ao belo É ser capaz de extremos Altas virtudes Até capaz de crimes Compreender o infinito A imensidade E a natureza E Deus Gostar dos campos Da aves Flores Murmúrios solitários Buscar tristeza A soledade O ermo E ter o coração Em riso e festa E a abranda festa Ao riso da nossa alma Fontes de pranto Intercalar sem custo Conhecer o prazer E a desventura No mesmo tempo Dizer no mesmo ponto O ditoso Miserre Mundo isentes Esse é amor E desse amor Se morre Amar É não saber Não ter coragem Para dizer Que o amor Que nós sentimos Temer Que olhos profanos Nos levassem O templo Onde a melhor Poção da vida Se concentra Onde avaros Recatamos Essa fonte De amor Esses tesouros Inesgotáveis De ilusões Floridas Sentir Sentir Sem que se veja A quem se adora Compreender Sem lhe ouvir Sem lhe ouvir Seus pensamentos Segui-la Sem poder Fitar seus olhos Amá-la Sem ousar dizer Que amamos E temendo E temendo roçar Dias Dias Foi um poeta Advogado Jornalista Etnógrafo E teatrólogo Brasileiro Um grande expoente Do romantismo Brasileiro E da tradição Literária Conhecida como Indianismo Nasceu no dia 10 de agosto De 1823 Em Caxias No Maranhão Faleceu no dia 3 de novembro De 1864 Em Guimarães Também No Maranhão Você gosta desse poema? Então Curta Compartilhe Comente Se inscreva Neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outra tarde Uma live Semanal Todas as quintas-feiras Daí 19 às 20 horas Seja membro Ou membra Do nosso canal E ajude a espalhar cultura Por todos os cantos Literatura Política Espiritualidade Música Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Renda básica Universal Já O dinheiro Não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo que consome Salve Que paga imposto Para O dinheiro